Ei, 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 ei São Paulo Hoje é a gente morrima e a gente morra no fogo Hoje é uma Hoje a gente morri e o rito da pragar lugar eu Himal traumatico e Gridil Ghost Mundo O Natão Pogô Dona-tomo gogo, dona-tomo donatomo Dona-tomo gogo, dona-tomo donatomo Enchie-nimo, ina-tomo lege-lege Sima-ro-bime, ina-tomo lege-lege Ina-tota-mana, ode-ni-ko-mo-toma Opa-tomi-re, sima-ro-bime Yankwheelinile, ineremo de ma Assondimbo De Mo Assamobino De Mo Mua Reina Susunfo Pana Susunfo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Amém.